Senhoras e senhores, pescadores e pescadores de todo o nosso imenso Brasil Estamos novamente aqui na Pozada Rei das Piraíbas Dessa vez com meu grande amigo Marco e a primeira dama Fernanda Com o guia Caçolinha, parabéns Caçolinha E se tem Piraíba, tem foguete, primeiro dia de pesca, foi só o primeiro Arrocha Assim Valeu, parabéns irmão, parabéns irmão, parabéns irmão, foi bom É nóis, primeiro dia de pesca Piraíba Valeu